Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem tá falando é Fábio Toca do canal Dicas de Manejo. Rapaziada, vídeo de hoje, tá? É como fazer a casada do seu coleiro, tá? Seu coleiro não tem fêmea, rapaziada? Você tá querendo casar ele, tá? Eu vou ensinar pra vocês aí do jeito mais fácil, do jeito que eu faço aqui em casa, que dá muito certo pra mim. Beleza, rapaziada. Desde já, se você gostar do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte, rapaziada, da família Fábio Toca Dicas de Manejo. Tamo junto, rapaziada. É nóis! Fala amigos passarinheiros, vamos pro vídeo, rapaziada. O vídeo de hoje, rapaziada, é um vídeo pra você, de uma maneira muito fácil pra você tá casando seu coleiro, beleza? Tá? Desde já, rapaziada, gostou do vídeo, já deixe seu like aí, se inscreva no canal pra tá fortalecendo mais, tá? Você deixando seu like, meu amigo, você tá ajudando muito a gente aqui no canal, beleza? Então, rapaziada, o que eu faço aqui na minha casa é que dá muito certo pra mim, tá? Não só como coleiro, mas com o trinca-ferro também, rapaziada. Você pode tá usando esse manete aí com o trinca-ferro também, tá? Rapaziada, é o seguinte, tá? Quero casar o meu coleiro. Meu coleiro não tem fêmea, eu quero casar ele, quero colocar uma fêmea nele. Então, primeiro de tudo, você vai ter que tá adquirindo uma fêmea boa, tá? Uma fêmea top, uma fêmea que procura, rapaziada. Vai no cara certo, certo, vai no amigo certo, procura uma fêmea boa, porque não adianta você também ser uma qualquer fêmea que muitas vezes não resolve o seu problema, tá? Não resolve o seu problema. Então, rapaziada, o seu coleiro já tá cantando sem fêmea, rapaziada? Top! Você quer colocar uma fêmea nele pra dar uma melhorada, pra dar uma esquentada? O que eu costumo fazer, rapaziada? Com... 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 tá? Um vídeo curto mesmo, tá? Curto, pra você pegar o macete. Não tem erro, rapaziada. Não tem erro, é uma coisa muito fácil, mas também não é do dia pra noite, tá? Você vai ter que ter uma certa paciência, beleza? Rapaziada, isso aqui, ó, é o coleiro útero, tá aqui, ó, coloquei ele no voador, tá? E tava na galinha de passeio, acabei adquirindo o voador, coloquei na galinha do voador. O que que eu faço, rapaziada? Adquirir uma fêmea de um amigo aí, tá? Adquirir uma fêmea, uma fêmea top. Ela, muito obrigado, viu, velho? O espaço que você passou pra mim, top demais. Tamo junto, meu parceiro. Seguinte, tá? A fêmea tá aqui em casa, já tem o que... ela já tem mais ou menos aí um... um meizinho que ela já tá aqui em casa, tá? Eu tô deixando ele, rapaziada, só no piado, tá? Ela tá lá no final do corredor, lá. Ela tá só no piado. De uns dias pra cá, rapaziada, eu tô colocando ela do lado dele, tá? Mas sem eles se verem, rapaziada, sem eles se verem, tá? Sem eles se verem. Eu percebi que já deu uma euforia enorme no coleiro, tá? O coleiro já deu uma mudada, tá? Ele tá de outra maneira, tá? Tá bem mais... bem mais... bem mais rápido, tá cantando o dia todo. E os dois já estão se comunicando com o piado, tá? Então é isso, rapaziada. Olha, eu vou mostrar pra vocês aonde tá a coleira, tá? A fêmea de coleira. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, rapaziada, mas a gente já volta pro vídeo. Só pra me mostrar pra vocês onde tá a fêmea de coleira. Aí, rapaziada, ó. A fêmea de coleira tá aqui, tá? Eu deixo ele, rapaziada, só ouvindo, só ouvindo o piado e o chamado. Você pode ver que ele tá cantando, rapaziada. Ele tá cantando o dia inteiro, o dia inteiro. Ele já é um coleiro top, tá? Ele já é um coleiro top. Só que com essa casada, rapaziada, tá top. Eles estão se comunicando. muito pelos piado, tá? Eu já, quando aproxima, quando ele sente ela mais próximo dele, você vê que ele já fica muito mais enérgico, tá? Ele fica, canta mais rápido. Você vê que os dois estão no chamado pra lá, pra cá. Ele chama, ela chama, ele responde e assim tá isso. Então, rapaziada, é um manejo muito fácil pra você, rapaziada. Se você quer colocar a fêmea no seu coleiro, não vai colocar logo de cara, rapaziada, deixar os dois ficarem se vendo, tá? Faz o seguinte, rapaziada. Coloca ele num prego e ela num prego e deixa os dois só se comunicar com o piado, tá, rapaziada? Pra se comunicar com o piado. Você pode ter certeza que não tem erro. Você vai conseguir casar o seu coleiro com a sua fêmea, tá? E você vai ter um casal top dentro da sua casa. Beleza, rapaziada? Rapaziada, esse aqui é um vídeo curto. Não tem segredo, rapaziada. Não tem segredo, tá? O segredo é ter um pouquinho de paciência e arrumar uma fêmea boa e um coleiro bom, tá? Arrumar um coleiro bom e uma fêmea boa, você pode ter certeza. Se você fizer isso aí, rapaziada, põe ela num lugar e põe ele em outro, entendeu? Pra ele tá se ouvindo um só. Só se ouvindo, entendeu? Só no piado, só no piado. Você pode ter certeza que logo, logo você vai ter um coleiro casado dentro da sua casa. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Aqui quem fala é Fábio Toca, do canal Dicas e Manejo. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações, rapaziada. Pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo. Tamo junto. É nóis!